Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Guleiro Fagundes, hoje é dia 25 de dezembro de 2020, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, como eu venho falando em alguns vídeos, uns conseguiram passar, outros não, estamos tendo alguns problemas, então é possível que vocês vejam este vídeo da data de hoje, amanhã ou depois, o YouTube está resolvendo o problema, se Deus quiser tudo se normaliza logo, logo, tá bom? Talvez, então, não se preocupe caso você esteja vendo atrasado aí não. Desembargador suspende a ação da Lava Jato contra Lula, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador e dá aquela forcinha pra gente, comenta, compartilha, deixa a sua opinião e, enfim, amanhã, amanhã não, amanhã é sábado, né gente, domingo, dia 20, 27, às 21 horas da nossa live, a última live do ano. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, Luiz Alberto de Azevedo Alvalli, paralisou um processo da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. O pedido foi feito pela defesa do petista, no caso, Lula é réu por lavagem de dinheiro de doações feitas pela Odebrecht ao Instituto Lula. Os valores irregulares chegam a 4 milhões de reais, conforme o Ministério Público Federal apurou. Deixa eu ver... O ex-ministro Antônio Palocci e Paulo Acamoto também respondem ao processo. Na quinta-feira, 24, o juiz do TRF4 determinou que a resposta dos advogados de Lula sobre as imputações ocorram depois da defesa ter acesso a todos os documentos que embasaram a denúncia. Veja só que interessante diferença da nossa justiça. Lá no inquérito do Alexandre de Moraes, ninguém pode ter acesso a absolutamente nada e os caras ainda vão presos. No caso aqui do Lula, Lula vai viajar para Cuba e ainda tem acesso a tudo e mais um pouco e o inquérito ainda é paralisado. Bom, ante o exposto, defira o pedido liminar para interromper o prazo para apresentação de resposta à acusação do paciente Luiz Inácio Lula da Silva, até que sejam oportunizadas a defesa ou efetivo acesso aos elementos acima especificados. Argumentor vale na decisão. Tá aqui, gente. Bem interessante, rapaz. Deixa eu ver... Veja só que interessante, né, gente. Aqui você vê... Parece que o Brasil tem dois tipos de justiça. Parece que nós temos dois tipos de código penal, duas constituições. Porque você vê, ó, o caso do Lula, né, lavagem de dinheiro, ele tem aí em torno de três condenações já, eu acho, né, uma, aparece aqui uma em primeira instância, uma em segunda e uma em terceira instância. Já foi preso, está solto, graças, né, uma reviravolta aí do STF. Vai viajar agora para Cuba. O interessante, gente, é que o presidente Bolsonaro, né, é interpelado pela justiça por coisas tão mínimas. Todo tempo e a toda hora, né. E muitas vezes é impedido de governar. Agora você vê, no Lula, parece que é uma tranquilidade, né. Vai viajar e outro fato que chama a atenção é que, veja só, ele é condenado em segunda instância. Responde a uma penca de processo. Quer dizer, condena em terceira instância, em segunda instância. E pode viajar. Tudo que ele tem que fazer é só avisar, eu estou viajando, tchau. E vai. Aí você vê o Oswaldo, o Eustáquio, né, o problema que ele está enfrentando, né. Você vê a Sarah Winter, você vê, por exemplo, outros, essa semana o Moraes mandou prender um cara lá no Mato Grosso, né. O cara foi preso pela PF, né, até eu fiz o título da PF de Moraes, foi lá prender o cara por conta, né, de uma publicação contra o Moraes na internet. Você vê isso contra o presidente, você vê ontem, por exemplo, foi ontem, acharam uma arma atrás, lá no Palácio do Planalto, né, onde o presidente mora. Mas isso fica por isso mesmo, né. O presidente sofre, enfim, a nossa justiça, ela parece que tem dois pesos, duas medidas, duas medidas, não, né, enfim. Mas aqui o juiz foi lá e vai dar acesso, né, a toda a questão lá relacionada ao caso, né, os advogados, você vê, e a outra parte que chama a atenção, os advogados de Lulita são réus, os dois, em outro caso. Olha só, gente, como é uma maravilha o nosso sistema, né. Se a gente tivesse uma OAB, né, preocupada realmente com a questão da advocacia, os princípios, esses dois camaradas, pela lógica, deveriam ser afastados, porque como é que eles vão exercer a advocacia, sendo eles réus em um processo? Deveriam ser afastados, né. Mas toca o barco pra frente, é Brasil, né, o aparelhamento do sistema e outras coisas mais. Gente, tá aqui, processo de Lula no Instituto Lula, né, no Instituto Lulita, é dar uma pausada, pisa no freio, ou seja, empurra mais com a barriga, mais um pouquinho. Até na Brasil Notícia, gente. Fui.